O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça admite recurso extraordinário para que o Supremo Tribunal Federal examine a anulação do júri da Boate Kiss. O ministro Og Fernandes, vice-presidente do STJ, admitiu recurso extraordinário do Ministério Público Federal contra a corda da sexta turma que, em setembro do ano passado, manteve a anulação do júri que condenou quatro réus pela tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, Rio Grande do Sul. No julgamento realizado ano passado, por maioria de votos, a sexta turma manteve a corda do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e considerou que ocorreram diversas ilegalidades na sessão do tribunal do júri que condenou Elisandro Spor, Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Leão a diferentes penas pelos crimes de homicídio consumado e tentado. Entre as ilegalidades citadas estavam falhas na escolha dos jurados, a realização de reunião reservada entre o juiz presidente do júri e os jurados, além de irregularidades na elaboração dos quesitos de julgamento. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega, entre outros pontos, que as questões consideradas ilegais pelo Tribunal Gaúcho e pela sexta turma do STJ, na verdade, não foram apontadas no momento adequado pela defesa e que o pedido de reconhecimento das nulidades dependeria da demonstração de efetivo prejuízo aos réus, o que não ocorreu no caso dos autos. O ministro Og Fernandes citou precedentes do STF no sentido de que o reconhecimento de nulidade processual deve ser feito na primeira oportunidade apresentada à defesa sob pena de preclusão, que é a perda da oportunidade de manifestação. A Suprema Corte também tem entendido que, tanto nos casos de nulidade absoluta quanto relativa, é necessária a demonstração do prejuízo concreto à parte que suscita a irregularidade, pois não é possível decretar a nulidade por simples presunção. Por conta disso, o caso vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal.